Boa tarde, você ligado no Balanço Esporte. Beto, começa o programa de hoje dando as boas-vindas aqui em Ótica. E claro, mandando aqui um abraço especial à dona Francinal e também ao Francisco, que serão os nossos parceiros aqui no nosso Balanço Esportivo. E o Balanço Esportivo de hoje fala de Campeonato Carioca, a expectativa para o jogo entre Fluminense e Madureira. Quem diria que depois disso... 3 para Portuguesa, 0 para o Fluminense. O Fluminense chegaria à última rodada brigando pelo título da Taça Guanabara. Dentro da área, Nenê vem no top, ali o Fred! Mas para levar o troféu de campeão do turno para as Laranjeiras, o Tricolor precisa vencer e torcer. Nesse sábado, Flamengo e Volta Redonda se enfrentam. E basta que esse jogo termine empatado, para o Fluminense ficar a uma vitória de conquistar a Taça Guanabara. Eu já estou pensando muito no que está acontecendo, na nossa classificação, de ter o direito de ter uma vantagem na semifinal. Então já fico pensando no empate de Volta Redonda com o Flamengo. Se a gente ganhar, a gente é campeão. Mas do outro lado, vai estar o bom time do Madureira. O Tricolor Suburbano, por pouco, não conseguiu vaga nas semifinais do Cariocão. Apesar de não ter uma chance de classificação para ser no final, é um jogo de muita importância para o Madureira. Porque se nós conseguimos pontuar, nós ficamos aí no quinto lugar, temos chance de continuar em quinto. E isso vai fazer uma diferença muito grande na Taça Rio, na disputa da Taça Rio. E, consequentemente, para a classificação do ano que vem, tanto para a Série D quanto para a Copa do Brasil. E a Record TV transmite o jogão entre Fluminense e Madureira no domingo, a partir das 11h da manhã. Bebê, na cobrança de Volta! Promessa de muita emoção até o apito final. Emoção foi ontem na Libertadores da América e o atacante Fred deu conta do recado. No estádio do Maracanã, o Fluminense recebeu o River Plate da Argentina. Montiel, de pênalti, colocou o River na frente. No segundo tempo, Fred tabelou com Cazares e chutou para empatar a partida. Final, Fluminense 1, River Plate também 1. Olha, tá aí agora pelo Campeonato Piauí. Esta manhã vai ter bola rolando. A partir das 15h30 no estádio Albertão, o Fluminense do Piauí vai encarar o líder do campeonato. A equipe do Parnaíba e domingo, às 9h, no estádio Albertão, também vai ter bola rolando. O clássico Rivengo, Flamengo e o River estarão em campo. Portanto, Beto, essas foram as informações do esporte do futebol piauiense dentro do nosso Balanço Esportivo, no oferecimento da Kimótica. Balanço Esportivo